e esse vídeo vou mostrar para vocês para trocar essa pecinha dentro essa sanduicheira aqui que não tá funcionando mais vamos trocar essa peça que tá dando defeito dentro da sanduicheira então acompanhe o vídeo para você poder ver como é que se faz a troca qual é o defeito que ela tá apresentando então eu vou pegar eu já abri ela aqui para ajudar um pouquinho para agilizar aqui ó vamos medir com o multímetro agora para vocês aprender como fazer o teste vou pegar o multímetro deixar o multímetro ali na escala de resistência vou bipar vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer o teste aqui vou pegar o cabo de entrada vão pegar um dos fios nós vamos ver tá funcionando o bip e vocês tem que bipar para ver se tá chegando energia até na resistência nesse cabo nesse ponto aqui tá chegando vamos testar o fio terra também para ver se tá chegando olha para ver se equipamento tá protegido bom então vamos testar outro fio também aqui nada da tomada da tomada aqui do plug vamos ver se tá chegando ó não tá chegando a resistência esse pino aqui ó e se esse que tá chegando lá ó tá chegando aqui no vermelho ele dá a volta pela resistência e vocês podem medir ele tem que ser resistência não tiver arrebentado aqui também tem que bipar aqui ó e não tá bipando porque tá dando uma resistência 75 ohms ele bipa quando tá em curto circuito então aqui o cabo não tá rompido aqui tá dando uma resistência de 75 ohms então ela tá boa porque a potência não é tão alta tá sendo cheiro também aqui tem um termo fusível se esquentar demais alguma coisa assim ele vai abrir e vai desligar ó pode ver que ele não tá dando passagem de energia aqui então vamos ver agora seu cabo tá dando passagem do lado de cá vamos fazer aqui ó vamos ligar vamos testar o cabo ele tem que bipar aqui na entrada ó então nesse outro pino aqui ó que eu tô encostando ele tá chegando tá chegando ali mas não tá passando por esse termo fusível então esse termo fusível aqui tá aberto então esse é um termo fusível que nós vamos ter que trocar e pode ver esse aqui ó a cor dele tem a ver com a temperatura tá vendo que essa pontinha aqui ó esse aqui é para 130 graus tá escrito aqui em por cima dele que é para 130 então você tem que trocar ele para a temperatura certa aqui a 130 graus o que você pode ver ó eu vou mostrar se tá 130 graus para vocês podem ver bem aqui ó tá escrito 130 graus bom então esse você vai ter que trocar então você coloca ele nessa posição aqui ó substituir ele e a tua sanduícheira vai voltar a funcionar só que aqui tem um problema agora que você não pode aqui ele é prensado aqui ele é com uma solda a ponto mas daí vamos cortar aqui ó vamos cortar essa parte e vamos cortar aqui também ele vamos cortar aqui pertinho dele e vamos ter que colocar e fazer uma emenda é preciso fazer uma emenda com terminal e para fazer uma emenda com terminal que que solda não funciona e vamos tirar essa capinha vamos vamos usar esse tubinho que tem esse furinho ali ó e vamos fazer aqui a gente pode pegar colocar aqui ó vamos colocar essa para fazer para daí a gente só vai fazer vai aqui ó porque estranho não funciona o que vai derreter então a gente coloca aqui esse tubinho e agora a gente coloca esse esse terminal aqui ó colocamos lá para dentro e agora pegamos com alicate e vamos prender ele e para ele ficar firme e vamos prender só o tubinho aqui ó e agora a gente tem que pegar um alicate melhor pegar com esse alicate que solda não adianta que você colocar né então vamos colocar aqui ó ó ó ó porque ele soltou lá dentro ó ó então vamos ter que colocar esse tubo aqui dentro também o fio junto ontem por esse material isolante e vamos deixar um pouquinho mais curto é muito longo não precisa é só você pegar e colocar e vamos fazer essa isolação e vamos colocar esse terminal Zinho e ele escapou aqui mas você só coloca encaixa ele aqui aqui dentro e você colocar os dois fio dentro aqui dentro do terminal e daí você pode poder pode fazer essa ligação e vamos colocar aqui para ele ficar melhor e ele fica ele solta muito fácil e pegar outro terminal que esse aqui já já deu problema não deu certo aqui vão pegar e fazer mais uma vez essa essa ligação aqui ó e guardando se pegar vamos usar o tubinho metálico do terminal então vamos tentar mais uma vez aqui para mostrar para vocês como é que vocês podem fazer essa ligação a primeira deu errado mas a próxima tem que dar certo agora e tem que aprender bem com alicate bem firme e se alicate vão pegar com esse alicate aqui ó vou prender o terminal aqui ó para ficar para ficar prender bem e para não soltar ó a ligação tem que ficar firme aqui do outro lado você tem que fazer a mesma coisa e pode cortar um pouco que tá um pouco comprido demais e vamos pegar um outro terminal e vamos pegar aqui ó vamos fazer o outro lado também você tem que aprender bem com o fio com alicate para ficar bem certinho vamos colocar outro terminal a gente tá usando o tubinho mesmo do terminal para poder prender porque aqui está aí você não pode colocar como vai ele fica fica muito quente ele vai derreter e vai soltar a ligação bom então você tem que fazer uma ligação com mecanicamente você tem que prender o que eu vou cortar ele um pouquinho o que eu vou cortar ele e vamos colocar ele agora para poder fazer essa ligação eu vou colocar ele ali ó eu coloquei em dois pontos também ali na sanduicheira tá vendo que vem que ele ficou ali agora eu venho e prendo ele também e temos que prender para ficar bem ligado bem firme e aí você faz essa ligação daí você tem tem uma ligação firme e aí você tem que pegar com alicate fazer bem não adianta você pegar estranho e querer fazer essa ligação que senão não vai ficar bom tem que pegar com alicate agora prender bem tem que ficar uma ligação firme aqui ó e agora aí você só põe o isolante em cima e vamos vamos mentir vamos medir com o multímetro ainda para você ver que tá dando continuidade nesse termo fusível agora vamos ver se essa aqui tá dando passagem até na resistência ó tá dando aqui passagem tá dando aqui ó tá dando passagem em tudo agora o outro cabo também então agora tô a sanduicheira já tá voltou a funcionar ó ó tá dando aqui tá dando passagem tá tá dando condução por aqui ó todos os pontos então aqui vamos vamos passar um bico aqui também ó tá funcionando então agora tua sanduicheira vai voltar a funcionar você só volta por o e a proteção e só põe o isolante novamente em aqui ó em cima aqui ó e só volta por o isolante e você vai ter tô sanduicheira funcionando agora eu só arrumar aqui ó e se isola e coloca esse material isolante que é de fibra aqui eu tenho que isolar melhor ele vamos colocar mais aqui na ponta aqui ó e agora já podemos fechar e podemos fechar a sanduicheira e agora você tenta a sanduicheira que vai voltar a funcionar você só liga na tomada ela vai vai ligar e agora novamente quer ver vamos poder ligar agora para ver se ela vai acender e ó acendeu a luzinha a situação de cheira voltou a funcionar então se inscreve no canal acompanhando eu vou mostrar outros vídeos para consertar eletrodomésticos e placas eletrônicas de geladeira de máquina de lavar tudo então não perca os próximos vídeos beleza pessoal obrigado